Música Oi gente, mais um dia no ar, né? Tô com mais uma fera do meu lado aqui, um grande amigo de muitos anos, nós já tivemos o prazer de trabalharmos juntos, temos grandes amigas em comum, amigos, né? E considero essa pessoa que tá do meu lado aqui hoje, um dos maiores profissionais do Brasil. Logicamente que eu não vou apresentá-lo, ele que vai se apresentar, né? Então eu queria que você falasse o seu nome pro público e se apresentassem tantos rótulos que a gente poderia colocar nessa embalagem maravilhosa desse produto que é você, né? Que tá usando o Kotler aqui, né? Entendeu? Como é que... avisa pro nosso público quem você é e... Luiz, em primeiro lugar é um prazer estar com você aqui, rapaz. É um prazer. Nós temos em comum uma aura aí de sonhador, né? Nós sempre sonhamos e continuando, né? Com certeza. Continuamos pendurando novos sonhos no varal da vida. Eu sou Tadeu Martins, sou do Vale de Tionha, sou produtor cultural, escritor e um apaixonado pela cultura de Minas e do Brasil. Posso te chamar de... porque a gente fica em dúvida, né? Produtor de eventos, produtor cultural... Eu queria que você escolhesse qual que você quer que a gente comece. Principalmente produtor cultural. Legal, né? O Tadeu vai vir várias vezes com a gente no ar. Nós estamos extremamente ocupados em melhorar a nossa produção artística e tantas coisas. Nós que temos tantas feras amigas nesse métier, né? Então, o Tadeu, eu posso dividir essa carreira aí de quase 50 anos, o meu amigo Tadeu, como um produtor cultural no setor público, um gestor e produtor de grandes eventos nessa área cultural, né? E o Tadeu também tem uma carreira muito sólida, já há muitos anos, já desenvolvendo essa carreira no âmbito privado, né? E hoje eu queria que você só falasse essa sua experiência, um resumo, um release de um minuto no setor público, pra gente já cair direto já no seu momento. No setor público eu comecei muito cedo, né? Eu fui concursado, aos 15 anos eu passei num concurso de uma autarquia, de uma empresa pública brasileira, que é o Correio. Eu fiquei nos Correios durante mais de cinco anos como concursado e saí pra vir pra Belo Horizonte, quando eu saí de Teoflotone, saí do Vale de Etionha pra vir pra cá, eu tive que pedir demissão porque não conseguia transferência e depois, daqui chegando, fui pra iniciativa privada como professor de cursinho. Foram dez anos em pré-vestibular. Qual a matéria? É, química. Química. Eu era professor de química, cheguei a ser coordenador de química de três cursos pré-vestibulares de Belo Horizonte. E também na Prefeitura de Belo Horizonte foram 18 anos. E no Estado, como coordenador de eventos do Estado, na Turminas, foram quase seis anos. Então, ao todo, são 30 anos de serviço público. Prefeitura Belo Tour? Prefeitura foram 18 anos, 12 deles na Belo Tour, que é uma empresa da Prefeitura, né? E essa experiência aí de 30 anos no setor público e cerca de 18 anos na iniciativa privada. Aí, já como produtor de eventos, tive a empresa Letra e Música, que durante um bom tempo, uns bons anos, marcou presença forte no cenário cultural de Minas Gerais. E hoje, trabalhando com eventos, viajando Minas com o Sesc, num projeto maravilhoso chamado Causos e Violas das Gerais, que nós já percorremos mais de 200 cidades. Na verdade, mais de 230 cidades mineiras. Já atingimos um público aí de mais de 400 mil pessoas. São 12 anos com o Causos e Violas das Gerais. Fala mais desse projeto um pouquinho, né? Porque esse projeto é extremamente interessante. Tenta mostrar para o nosso público que não conhece ainda esse... Olha, o Causos e Violas das Gerais é um projeto que o Sesc começou ainda... Já tem muitos anos, são 12 anos de estrada. Cada sábado, de março a dezembro, cada sábado numa cidade de Minas Gerais. Já foram mais de 230 cidades percorridas e levando grandes violeiros. Normalmente, vai um contador de Causos, que nesse caso sou eu, e dois violeiros. São dois grandes shows, são três horas de evento em praça pública. É uma multidão. O público varia de 2 mil a 10 mil pessoas em cada cidade por onde passa. Já está consolidado. Violeiros como Fernando Sodré, Renato Caetano, Wilson Dias, Chico Lobo, e tantos outros, Cláudio Araújo, Quincas da Viola, Bilora, e tantos violeiros que vão ali marcar a presença e se apresentar nesse projeto que consolidou o movimento da Viola em Minas Gerais. São 12 anos. E eu estou com um projeto permanente de Viola, né? Há seis anos, também, em Belo Horizonte, que chama Canto e Viola, que é no Cine Brasil. Nós estamos no Cine Brasil há dois anos. Tivemos dois anos no Teatro do Sesc, depois em Bares, de Belo Horizonte, e agora há dois anos nós estamos no Cine Brasil. Com o projeto Canto e Viola. Pode mostrar para nós, por favor. Onde nós estamos trazendo agora... É um violeiro por mês. Por mês. No mês de maio, nós estamos com Luiz Salgado, que é um violeiro de Uberlândia, e Tal Brasil, que é um cantador menestrel da cidade, lá de fronteira dos vales, no Vale do Mucuri. Então, são duas regiões distintas, com dois grandes talentos da música de Minas Gerais. E estou também com um projeto de cantoras. Uma cantora por mês no Cine Brasil, que chama Projeto Elas. Toda primeira quinta do mês, de março a dezembro, no Cine Brasil, uma grande cantora. Teremos agora, no dia 5 de maio, no Cine Brasil, a presença da cantora Lívia Itaboraí, que participou do The Voice Brasil, talentosíssima, maravilhosa. Esses dois projetos, em parceria com outro produtor cultural que você conhece, que é o Luiz Trópia, que foi produtor cultural do Sesc também, e que hoje, como eu, aposentado, continua trabalhando na Comissão Mineira de Folclore e nesses dois projetos que nós temos em parceria. Mas é isso, sempre promovendo pessoas de Minas, do Brasil inteiro, mas pessoas que têm uma coisa em comum, qualidade de trabalho. Quem vai nos projetos tem dito isso sempre para a gente. Olha, eu não conhecia, não conheço o artista, mas eu vim porque vocês só apresentam coisa de qualidade. E essa tem que ser... A tônica é do trabalho, né, Tadeu? Porque aí as pessoas passam a... você passa a ganhar credibilidade. Não é qualquer um. É feita uma seleção das mais rigorosas para levar pessoas nesses projetos. E é isso que a gente tem feito, percorrendo essas Minas, levando alegria através da música, da viola, da cantoria, dos causos, fazendo alegria do povo mineiro. Eu queria que você falasse agora, porque eu sei que eu sou um contador de causos maravilhosos, né? Me conta como é que isso começou na sua vida, né? Eu queria que você falasse da sua cidade lá no Vale, porque você não falou e depois o pessoal vai reclamar, né? Porque o Tadeu, na realidade, é de todas as cidades do Vale, do jeito que tinham aí, né? Mas você nasceu mesmo onde? Eu sou de Itaubim. E foi lá que começou esse trabalho com os causos, né? Eu morava perto do mercado. Então, no mercado era interessante, porque aqueles vendedores de literatura de cordel desciam do Nordeste e iam parando nas feiras, nas cidades, e ali eles arranjavam uma árvore, um poste, amarrava ali um fio e pendurava os livros. E para vender, eles declamavam. E eu morava perto da feira. Hoje, menino de cinco anos, seis anos, não faz isso, mas na época era possível. Eu saía de casa, ia sozinho para a feira e ficava lá encantado, ouvindo aquelas histórias, sabe? E antes de ser alfabetizado, eu já rimava. Eu já fazia poemas de cordel, de tanto ouvir esses vendedores de cordel declamando e contando histórias através dos versos, né? Eu, antes de ser alfabetizado, eu já fazia poesias de cordel, rimando, mexendo com os meus colegas ali de seis anos de idade, sete anos, eu já brincava com eles em versos, né? Foi uma coisa que eu aprendi, então, em Itaubim. De lá é que vem, herdando dos cordelistas nordestinos, né? Aqueles andarilhos da arte, né? Eu comecei a trabalhar com cordel muito cedo na minha vida, porque ficava encantado com esse cordel na feira, e ali eu aprendi. Ali eu ouvi as histórias de Pedro Malazartes, as histórias dos reinos encantados, Juvenal e o Dragão, a Princesa e o Plebeu. Quer dizer, aquelas histórias maravilhosas, a chegada de Lampião no Inferno. E são muitas as histórias, né? E eu queria, né? Porque eu sou de escola pública, né? Tenho uma honra de falar que estudei na batuta do professor Guilherme Azevedo Laje e dos grandes decanos e professores da época, né? E estou me lembrando aqui do nosso ilustre padre Cecílio, né? Que já trazia na nossa aula de primeira série de ginásio Machado de Assis, para a gente ler, ler Capitu e discutir o tema da obra. Olha para você ver que riqueza. Depois eu fui fazer com o professor Dailton, no segundo e terceiro científico, literatura portuguesa, literatura brasileira primeiro, depois literatura portuguesa, né? E nessa brincadeira eu virei engenheiro, mas nunca esqueci esse lado, né? Eu sou um cantador também, toco violão, adoro a música popular brasileira. Não sei quantas músicas eu tenho na cabeça. E estou já caminhando para 63 anos com uma memória maravilhosa. Eu lembro das minhas coisas de infância, né? Então eu queria... Nós temos um amigo em comum, uma grande contadora de histórias da nossa Sula Mavrudes, né? E então eu queria, Tadeu, que você colocasse para os nossos pais, os nossos professores de escola, né? A potência desse contador de caos, né? A potência do aprendizado linguístico, da memória, né? Tão sacrificada hoje, né? A gente tomando remédio para melhorar a memória, né? Eu queria que você falasse desse benefício. E eu queria também que você deixasse uma mensagem. Por que isso não é levado para as nossas escolas do jeito que deveria ser? Hoje nós temos aí, nesse mundo moderno, né? Da alta tecnologia, nós estamos perdendo um pouco aquele prazer que é o contato com o livro. Manusear o livro não é só ler, é o prazer de manusear, até o cheiro do livro, né? Quer dizer, a gente viveu isso. Saber que quem lê vale mais, né? Nossa geração. Nossa geração viveu isso intensamente. Hoje eu acho que tem que resgatar esse hábito. Eu estou trabalhando com adolescentes, estou fazendo um trabalho aí com adolescentes, num processo de formação cultural, sabe? Com cursos de música, dança, teatro, circo, fotografia, vídeo, cultura, eventos, dança, e por aí afora. E, às vezes, quando eu pergunto, como agora não há turma com 63 adolescentes, eu pergunto a cada um, perguntando a todos eles, citem um livro que marcou a vida de vocês e o nome do autor. Rapaz, de 63, quatro sabiam. Cinco lembraram vagamente da história, mas não lembravam nem o nome do livro, nem o nome do autor. Então, o hábito da leitura hoje está perdendo. Essas bienais do livro que acontecem, elas estão reaproximando o jovem da leitura. Mas, realmente, um recado para a escola é isso. Insistam. Insistam no hábito da leitura. Façam com que a criança tenha prazer em ler. Apresente o livro como uma coisa maravilhosa. Porque, às vezes, também, os professores apresentam o livro assim, o menino está fazendo bagunça, eles mandam para a secretaria, não vai ler o livro. Então, ler passa-se um castigo. E aí, ninguém gosta de castigo. As pessoas têm que ler por prazer. Sentir prazer, entrar na história, criar as imagens. Quando você vê um filme de um livro que você leu, você sempre acha que o livro era mais completo. e que era diferente. Claro, porque no livro, ao ler, se pegarmos os dois aqui lendo o mesmo livro, nós estamos lendo o mesmo livro, mas as imagens que eu crio são umas, você vai criar outras imagens. E isso é que é interessante. É essa possibilidade de ativar o cérebro, da gente ler criando imagens. É isso que tem que voltar. Eu acho que o grande passo para as nossas escolas, para os nossos educadores é fazer com que a leitura ocupe um espaço significativo na vida dos nossos jovens. Aí sim, nós vamos construir um Brasil melhor. Monteiro Lobato já dizia, com muita propriedade, um país se faz com homens e livros. E é isso. Eu acho que resgatar esse hábito da leitura é o grande desafio para os professores nesse mundo moderno, onde escrever está difícil. As pessoas hoje estão usando símbolos, que dizem por muitas palavras, mas assim, não escrevem mais. Quem não lê, não escreve. Quem não escreve, não lê, não fala. Então as pessoas hoje têm dificuldade de comunicação oral, têm dificuldade, às vezes, de escrever, porque não lê. Chega uma garra zero na redação do Enem. É muito complicado as pessoas. Você vê na internet, nas redes sociais, as mensagens que são passadas, elas são muito mais de símbolos e rápidas. Se você coloca um texto grande, ninguém lê. Se você coloca uma coisinha boba de três linhas, tem na hora mil curtidas. Quer dizer, hoje é aquele texto rápido e ninguém tem paciência de ler um texto de mais de uma lauda. ninguém lê. Então o mundo está mudando. Eu não sei como. Mas o grande passo para os educadores seria isso. Seria resgatar o hábito da leitura. Você está me lembrando aqui do Padre Cecílio, no Colégio Municipal, primeira série de ginásio. Ele entrava na sala e a gente ficava de pé, pelo respeito que os grandes mestres merecem. Ele era um desses. latim fluente. Nós tínhamos o professor Sardin que dava aula de latim para a gente, paralelo ali, aquele trabalho. E a gente rezava o Padre Nosso. E depois a gente repetia essa frase dez vezes. Ele falava e a gente repetia. Não sei se eu chamo isso de oração, se eu chamo isso de convite, se eu chamo isso de mantra, mas ele dizia, quem lê vale mais. Aí a gente falava, quem lê vale mais. Aí depois ele falava, quem lê vale por dez. E quem não lê é bocó de mola. Dez vezes. E a gente lia Machado de Assis. Eu não tenho um colega que não fez curso superior. Todos fizeram. E eu fazendo as minhas pesquisas, eu quero te fazer essa pergunta no ar, porque eu acho que essa pergunta é definitiva. Nós vamos vir muitas vezes, com certeza, no ar. O Brasil, eu queria saber se nós éramos um país auditivo. Eu comecei com essa pergunta. Aí eu fui pesquisar. Aí eu lembrei quando eu escutava novela com o Paulo Gracindo, ao lado da minha mãe, com seis anos de idade, aquelas maravilhas das novelas, de rádio. Aí você fica pensando. Aí você vai do arroio, lá do norte do Brasil, até o Chuí, e você entende que nós temos uma língua só falada por esse povo inteiro e entendida. Aí eu fiz a pergunta ao grande radialista, ele me deu uma resposta rindo e falou assim, não diga meu nome. Aí eu não vou dizer o nome dele aqui agora. Eu falei, por que do sucesso do rádio no Brasil? Ele falou assim, nós somos um povo auditivo. A gente ouve, fecha os olhos e cria imagens. Então a radiofonia foi no Brasil o lugar que ela deu mais certo no mundo. Eu queria que você comentasse isso. Sem dúvida. O rádio tem um papel determinante na formação cultural do povo brasileiro. Daí aça fala isso o tempo inteiro. Foi um... O peso do rádio na formação cultural do Brasil era muito grande. Porque era o veículo que chegava, era o que você pegava desde a madrugada quando o pessoal acordava ouvindo música de raiz com o Zé Bétio, por exemplo. Quando ouvia em Minas Gerais um Caxangrá. Nossa, mãe! Minha avó chorava. Bentinho. Bentinho do sertão. Na madrugada. Mas ouvia também grandes talentos como um grande radialista o Hélio Ribeiro da Rádio Bandeirantes. Mas se ouvia mundial, os jovens se deliciavam na Mundial ouvindo Big Boy e Ademir mostrando grande sucesso do rock internacional, da música internacional. Quer dizer, o brasileiro, as novelas, as radionovelas, nossa senhora, quem não vibrou e não viveu? Jerônimo, né? O herói do sertão. Nossa senhora. O Lex Assis. Nós somos da mesma idade. Nós lembramos isso. O Sombra, o Sombra e tantas novelas, O Direito de Nascer, essas novelas, as radionovelas eram... Minha mãe ouvia todo dia, né? E isso formava. Com a chegada da televisão, impressionante que todo mundo anunciava o fim do rádio e não, ele está aí mais vivo do que nunca. Cada vez mais ocupando espaço e concordo plenamente, o Brasil é um país auditivo, o povo adora ouvir e criar as suas imagens a partir do que está ouvindo o rádio. Então, teve esse papel fundamental na formação cultural do povo brasileiro. Agora, quanto à leitura, tem umas experiências interessantes. Eu vi e vivi no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Jequitinhonha, uma experiência muito interessante. Tem uma escola lá que é modelo. É uma escola particular, mas que grande parte dos alunos são bolsistas. é uma ex-freira que foi para lá porque a família é de lá e a Isa, tia Isa, como é chamada, ela era uma freira e de repente teve câncer e estava chegando, achava que estava indo para o fim. Foi para lá para viver com a família, mas sempre trabalhou com educação. Foi da Secretaria de Educação, do Ministério de Educação. Então, ela foi para lá e criou uma escola. há mais de 30 anos e está viva até hoje, quer dizer, curou o câncer e a escola é referência. Luiz, eu nunca vi uma experiência daquela. Prazer de leitura. Lá, os jovens vão na biblioteca, pegam livros, orientam os pais para ir pegar livro na biblioteca da escola e ela faz com os jovens o seguinte, cada sala ela divide em três grupos, os professores dividem, hoje ela só coordena, não é mais professora, eles dividem cada sala em três grupos e dão um livro para cada grupo ler. E depois, cada grupo tem que encenar o livro que leu. Então, na verdade, a sala vai ter uma convivência com três livros, porque são três grupos distintos, três livros distintos, mas que eles vão ter o acesso a esse livro através da interpretação que cada grupo vai dar. Isso é fantástico, no Vale do Jequitinhonha, uma experiência que vem da formação do Piagê, mas que é uma escola construtivista, que está criando cidadania e que não é à toa. Hoje, nessa escola, médicos, dentistas, advogados, desembargadores, grandes autoridades na política que nasceram dentro dessa escola do Vale do Jequitinhonha, da professora Isa, da cidade de Jequitinhonha. Um grande abraço a todos os alunos e professores dessa que é, para mim, uma referência que mostra que numa região daquela tem uma escola desse tipo a gente fica encantado. Isso é possível no Brasil inteiro. Resgate do hábito da leitura. Os meninos vão na biblioteca não por castigo, por prazer de pegar o livro e ficar ali às vezes no recreio. O menino opta ao invés de correr, brincar, jogar bola, ele corta a biblioteca para ler um livro novo que chegou que um amigo falou que é bom. Então, eu fiquei encantado. E conversei com essas crianças lá e deu para sentir o prazer. E eu fui lá como escritor e eles estavam naquele prazer de conversar comigo, de perguntar da vida do escritor, o que é que eu faço para ser escritor. Todo mundo interessado em ser escritor, sabe? E quando você fala que é simples, que é igual coçar, começou, não para, você tem que começar a escrever. mas o segredo é esse, leia, lendo, com certeza, todos podem ser bons escritores. Interessante, eu vou contar uma experiência minha pessoal para a gente ir fechando o nosso trabalho, vão ser muitos. Eu quero colocar no ar o nosso trabalho, no nosso site Biblioteca Viva, eu quero quatro grandes amigos meus no ar. Um é um amigo e as outras são amigas. Eu quero, muitas vezes, que você esteja no ar. Cadê o Martins? Sula Mavrudes, Marina Amazone, Deolinda, nossa grande mestra, entendeu? Para a gente mostrar essa coisa, essa coisa maravilhosa que é Minas Gerais. A gente tem o samba no Rio de Janeiro do jeito que está. Se o nosso grande presidente na época não tivesse levado o Gustavo Capanema para lá, o Carnaval do Rio com certeza não seria essa expressão que ele é, porque a gente esquece dessa mineridade, desses mineiros notáveis, simplesmente o Capanema tinha como secretário quem drumou. Então, eu acho que essa diferença toda e a minha experiência é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente auditiva, eu não sei quantas músicas eu sei do cancioneiro popular brasileiro e mundial de cor no meu ouvido. Eu sou uma pessoa com a memória de resposta imediata, você fala, eu gravo. Então, eu vi o Goethe falando alguma coisa, eu cito 20 anos depois. E isso eu aprendi com o meu pai que era um leitor inveterado das seleções, que é aquele livro, que é um semanário, eu acho que era mensal, maravilhoso, e eu tinha horas e horas de conversa com o meu pai e eu guardei uma das características do meu pai que foi um cara muito bem sucedido na vida, papai sabia os grandes discursos dos grandes oradores do mundo de cor. Então, a inauguração de Brasília, discurso do Juscelino de cor. Juscelino falando na inauguração de não sei aonde, papai sabia de cor. O Reagan, quando tomou a posse nos Estados Unidos, papai gostou do discurso, papai ouviu uma vez e sabia de cor, pegou a tradução, leu e falava de cor o discurso. Então, essa nossa capacidade de ouvir, eu trabalho muito nos meus trabalhos, eu sou da área de biodança, eu trabalho muito com as obras do Rubem Alves, principalmente duas obras dele, A Menina e o Pássaro e A Volta do Pássaro Encantado, e trabalho muito com a Exuperi, que é o Pequeno Príncipe, Fernão Capelo Gaivota, essas coisas maravilhosas e meus alunos, eles entram em reflexão profunda, e na hora que eu termino eles contam o que eles gostaram. Eu leio um poema da Marina Colassanti, o pessoal fica doido, eu vi o Mar Silva, que eu dirigi a carreira dele, cinco anos, a carreira criativa dele na arte. Grande, o Mar. Grande, o Mar. o projeto expoente. Então, assim, eu queria fechar com você no ar a sua mensagem da nossa grande mestra, e a gente tem tantas mestras, o Vale de Ectiunha, você encontra lá em Montes Claros, pertinho ali, Norte Minas, você vai em Salinas, você vai, é gente da Globo, é gente poeta de primeiro time, como é que se consegue fazer isso no Vale? Eu queria que você deixasse essa mensagem para os nossos professores, para os nossos pedagogos, os nossos gestores da educação brasileira. Fechando o seu... A mensagem que eu deixo é o seguinte, existem três passos para o país desenvolver. Educação, educação e educação. Esse é o caminho e nós temos que trabalhar essa educação na sua complexidade, criando o hábito da leitura, fazendo de uma maneira diferente hoje, porque esses jovens com tanta informação através da internet, os professores não podem mais, esse é o grande erro, continuar como os nossos professores e como nós professores ainda fizemos. O giz, o quadro, não prende mais a atenção. Hoje os meninos têm... Liga ali na internet, eles encontram a aula. Então tem que ter uma maneira diferente de chegar até o jovem. Tem que ser criativo. Hoje o professor, ele tem que se rebolar para ser criativo, para chegar até o jovem de uma maneira diferente, que não seja só aquela de vomitar matéria. Então a educação é o caminho, mas tem que ter uma nova forma de educar, aproveitando tudo o que tem, senão o professor vai criando cada vez mais uma barreira entre ele e os alunos. Então a educação é esse grande caminho. E para finalizar esse bate-papo, eu vou fazer, tem poesia, duas brincadeiras aqui. Uma brincadeira que eu fiz com os carros de som, esse carro de som que está na madrugada, são os versos que eu fiz para brincar com um amigo que tem um carro assim, e o outro um poema de reflexão. Um tico, um teco, uma ervilha. Sem inteligência na trilha é a cabeça do cidadão que põe só poçante no carro para zoar, tirar um sarro, azucrinar a população, é um carro de som do pavor. Tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. A música que ele gosta, pode fazer qualquer aposta, é serta, nojo e breganejão. É som de agradar as mulher, creio, pocotó, axé, bate-estaca, bundinho do tigrão, é um carro preparado com amor, tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. O cérebro é de boneca, dois neurônios e meleca consolidando a ligação. Sua verdade é puro mel, mulher, pamotel, é autoritário e machão, e seu carro é sedutor. Tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. Ele chega no meio da praça, parece que é por pirraça, sai e deixa o som ligadão. É brincalhão, tipo moleque, adora tomar um pileque, mas obriga o mundo a ouvir sua canção. Aquilo é que é carro, doutor. Tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. É uma brincadeira. Boa demais. O carro está invadindo a Seressa, substituindo a Seressa em Minas Gerais. Para no barzinho. E a próxima. E para finalizar, eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui, te parabenizar por essa ideia de reunir pessoas para conversar sobre cultura, sobre Minas, sobre o Brasil. Isso é a verdadeira liberdade de imprensa. Eu acho que hoje as redes sociais possibilitam isso, a criatividade. e você sempre foi um sonhador criativo e estou feliz de estar aqui com você. Pode acreditar e te desejo vida longa nesse caminho e muito sucesso. E finalizando, uma mensagem que eu deixo para reflexão. Com quantas bombas se destrói o mundo, quanto cimento faz um coração, com quantos mortos se ganham a guerra, com quantas serras a devastação, com quanto lixo se assassina um rio, com quantos votos se vende uma nação, com quanto ouro se faz uma vida, com quantos brilhos uma insurreição, de quanto tempo o futuro é feito, quanto amor internece um peito, quantos compassos com a canção, com quantos passos se faz o caminho, com quantos laços se trança o carinho, viva a esperança da transformação. Viva o Brasil, viva seu povo, e viva a força da nossa união. Viva Luiz Carlos. Viva Tadeu Martins. Um abraço bom te ver, né? Eu quero só fazer uma brincadeira. Eu queria que você deixasse seu telefone no ar, seu Facebook, primeiro, antes de eu fazer o fechamento com o público. É um prazer, será um prazer, né? Com seus telespectadores aí. Olha, o Face é Tadeu Martins Soares, tem dois perfis, Tadeu Martins Soares, O e-mail que eu comunico muito é tadeu.martins.com.br Telefone, Belo Horizonte. Põe 31. 31, né? É 984-74-2050. 984-74-2050. Obrigado, Luiz. Eu que tenho que te agradecer, né? Tantas coisas bonitas que nós já fizemos juntos, né? É, eu queria deixar uma mensagem, né? Ó professor de química, ó médico, ó engenheiro, ó varredor de rua, ó gari, ó cidadão do Jequiunha, ó de São Lourenço, não tenha medo de fazer de tudo um pouco, de professor de química em grandes cursinhos, que é uma profissão nobre, né? Tantos amigos, né? Estou lembrando de alguns aqui agora, no meu relacionamento, né? Virar esse contador de história e esse baluarte da nossa Minas Gerais, da nossa mineridade, né? E desses grandes mineiros que você é um deles, né? Então, não tenha medo de se entregar para o mundo, né? Tantas lembranças aqui, uma Cilaterza, um Zé Lucena Vaz, né? Um Edson Durão Júdiz, para falar da minha área, um professor Brunelli, foi seu mestre, foi seu mestre, Rubem Alves, tantos outros, professor Guilherme Azevedo Laje. Um beijo no coração de todos, até nosso próximo encontro.